Fala pessoal do The English Room, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como responder essa pergunta só que em inglês Então, será que é correto dizer I'm fine? Esse é um tema bastante polêmico em muitas escolas porque alguns professores gostam de fazer tradução E quando você faz essa tradução, você pensa em fine igual a bem Então, estou bem é a forma como se deveria ser falado Isso não é muito verdade E existem alguns professores que vão para o outro extremo Do tipo, nunca diga I'm fine, isso é errado Fale I'm good, I'm great E também não é verdade Existe uma escala que a gente chama de mood scale Que indicam quão bem você está E de acordo com aquela escala, você vai usar a sua resposta Ou seja, se você estiver muito bem, então você vai falar I'm good E aí, dependendo da forma como você quer se expressar, você vai usar níveis diferentes Então, por exemplo, hoje eu estou ok Se você estiver um pouquinho abaixo de ok, você vai falar I'm fine Se você estiver um pouco abaixo de I'm fine, você vai falar I'm not so good Se você estiver abaixo disso, você vai falar I'm bad Se você estiver acima de I'm good, você vai falar I'm great Então, essa é a ideia Você vai pensar numa escala na qual você vai demonstrar a forma como você está se sentindo Para a pessoa que está ouvindo E isso não funciona muito bem se você tentar traduzir Porque se você traduzir, você vai achar que falar I'm fine e I'm well, por exemplo São coisas iguais e I'm well não é nem aceitável para esse tipo de pergunta Então, essa é a ideia, gente Não traduzam, busquem entender Esse é um exemplo clássico do que o entendimento pode fazer para vocês Pode falar I'm fine, mas saiba exatamente o que você está falando quando você fala isso O que quer dizer que você não está tão bem assim quanto quando você fala I'm good Então, em termos gerais, se você for ver o uso na língua E aqui, olha, tem esse site do Youglish que eu uso A gente pode comparar o número de hits E o número de hits para I'm fine é muito menor do que o número de hits para I'm good Isso porque quando a gente faz essa pergunta Na realidade, a gente está fazendo o que a gente chama de small talk Small talk quer dizer que a gente não quer de verdade saber aquela informação A gente só está perguntando por educação E aí, uma resposta por educação também não vai passar a informação de como você se sente de verdade Ou só vai falar que você está ok Que você está bem Que a pessoa não precisa se preocupar com você E aí, para expressar isso, o correto seria I'm good Quando você expressa I'm fine Pode querer dizer que há algo de errado Que você não está 100% Então, geralmente você vai usar isso mais para situações específicas Ou para falar com pessoas específicas Ok? É isso, gente Espero que tenha sido útil Esse nosso episódio do Fast & Curious E... Deixe seu joinha no canal Compartilhe com as pessoas Para quem possa interessar esse vídeo E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Todos Tchau Tchau